Obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei para dar A Deus com fé, nossa alma louvamos A sua lei, obedeçamos Pois obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei para dar Dizeis que não é preciso mais a lei guardar Olhai que a mim nem lugar alguma faz tomar A Deus com fé, nossa alma louvamos A sua lei, obedeçamos Pois obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar Virão as missões de Deus a quem a lei seguir Ó sim, Jesus nos ajuda, toda a lei cumprir A Deus com fé, nossa alma louvamos A sua lei, obedeçamos Pois obedecer é melhor do que sacrificar Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar A Deus com fé, nossa alma louvamos Tchau, tchau